Sente o drama e você na mais perfeita sintonia. Sente o drama e você na mais perfeita. 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 E você na mais perfeita. Sente o drama e você na mais perfeita. 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 Onde é que a festa rola e as meninas dão boba? Onde é que a galera chega junto e comemora? O tubi-pob e a unho-hop, onde é que se ouve? E cadê o som da cruzada em Londres? Onde é que o som é livre, alegre e patucada? E cadê o som é livre, alegre e atrasados, E a estelação que esse livro é muitoeles. O que mandou? 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 Iluminou? O que mandou? 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 O que mandou?